Desculpe, Barão. Eu só queria saber se teve notícia do jornalista... Da menina Marta. Já faz algum tempo que o anúncio foi publicado. Infelizmente, não temos nenhuma resposta. Nenhuma notícia do paradeiro da menina. Desculpe, Barão. Zumira. O que fizeram... O que minha sogra fez... Foi abominável. Imperdoável. Eu entendo sua dor. Aproveita. Pelo andar da carruagem... Há de nos faltar até mesmo para o chá. A loja, apesar da vendedorazinha falante... Não se sustenta, e muito menos a nós. Definitivamente, nós não nascemos para o comércio. Eu não tenho uma fome. Porque a safra da Ouro Verde deste ano é a maior de todos os tempos. E a fortuna irá toda para a poça da nova baronesa. Que certamente deve estar ávida para gastar até o último cobre que restará ao Sobral. Me desculpe incomodar, Sr. Leopoldo. A casa é sua, Sobral. E da nova baronesa também, Leopoldo. Já está até convidando as amigas para morarem aqui? Não viste a professora? E da Lina? Em lugar nenhum do mundo, uma criatura bizarra como aquela, com excesso de carminho no rosto, gargalhante, gesticulante como uma criança pobre, famita diante de um circo de palhaços, tem audácia de se intitular professora. Pessoa alguma no mundo, além da senhora que se proclama refinada, tem a falta de decoro de criticar uma convidada da dona da casa em que é hóspede. Se não por polidez ou por respeito humano, que certamente desconhece, por humildade, visto que mora aqui de favor, uma encostada parasita da pior espécie. E é em memória de Helena e por minha amizade ao Sr. Leopoldo, que infelizmente é seu marido, que a admito nesta casa. E não suportarei mais do que sua presença aqui, que já é peso bastante. Portanto, digo-lhe pela última vez, não quero ouvir as torpes opiniões de uma mente doentia, capaz da pior crueldade de separar uma menina da mãe. Se pretende continuar aqui, cale-se! Já fui bem claro, não quero mais ouvir sua voz. Dizer essas coisas a mim. Uma senhora! Eu não posso mais ser humilhada sem o povo! Faça o que ele disse. Evite-o. Nós... Nós não temos alternativa. Ou você vai querer morar no quartinho dos fundos da loja. Se minha filha fosse viva, ela não permitiria que a própria mãe fosse tratada por esse tirano como um cão sarnento. Fez sofrer a ela. E agora é minha vez. Deixa... A poeira sentar. Depois... Vamos ver o que eu posso falar com ele. O comprador está pra chegar e... E... Nós estamos com muitas esperanças nos negócios, porque nunca se teve uma... Uma safra tão boa. Então... Possivelmente ele... Ele vai... Vai receber uma fortuna. Aí ele vai poder pagar a dívida. Vai ficar contente. Então eu... Vai ficar assim? Ele vai se ver comigo. Idalina, Idalina.